Essa luz aí tá boa ou tá ruim? Não sei, o que você acha? Coloquei no estúdio aqui tem umas oito câmeras aqui e umas quatro iluminação acho que tá bom A lanterna de LED tá meio que atrapalhando Os LED eu coloquei tudo separado Alex Serqueira Final de semana foi bom e foi ruim ao mesmo tempo? Foi bom e foi ruim O que você conta desse final de semana? Ah Foi um evento bom, não foi o resultado que eu esperava Esperava um resultado melhor que eu vinha errando muito nas escolhas dos touros Acho que por causa do meu jeito de ser mesmo, prefiro montar num boi difícil do que num boi mais fácil E a gente pra fazer a história aqui tem que escolher uns bois diferentes mesmo Que tem muito, né? Pouco não, né? Só que tem uns bois diferentes que dá pra gente parar e tem uns diferentes que não dá pra gente nem de qualquer jeito não, quem derrubou mesmo Ah, e tamo aí na luta, né? O primeiro dia qual autora você montou? Você fez a terceira, quarta, maior nota? Ah, eu não sei falar o nome deles Trouxe, trouxe, sei lá o nome deles Eu não lembro também Eu também não lembro, não Mas deixa eu falar pra você Dá pra dar uma notinha ali mais ou não? Não, eu vou falar a minha opinião pessoal, né? Sim, eu acho que sim Mas você ficou em terceiro Já é um ótimo resultado Bom Tipo assim, é um boi que não Não tinha parada É um boi difícil Um boi que vinha Entre os cinco Melhor boi, acho que da EBBI Eu não tenho certeza não Mas acho que entre os três Melhor da EBBI ali Ele tava Então eu acho que era um touro Que eu fiquei até contente Por mais que não tinha parado Mas só que eu sabia Que era um touro Que pulava muito forte Pra esquerda Que é o estilo meu Os boi que pulam mais forte E eu fiquei contente Eu falei, rapaz Eu acho que eu vou tirar Um 90 pontos aí hoje Ainda falei brincando Na hora que eu saí daqui Eu falei, rapaz Eu vou ali tirar um 90 já o Rort Aí deu 88 pontos Tá bom Importante a gente conseguir montar bem Deixa eu te perguntar Durante a semana O pessoal viu Que eu postei um vídeo De um evento Que teve em Sprintal No All Street Arena O que que deu na sua cabeça? Quantos bois você montou aquele dia? Seis bois Normal era pra ser No máximo dois cada um Ah, sim O que que aconteceu na sua cabeça? O que que... Ah, eu queria treinar bastante Pra medir minha febre mesmo Pra pegar mais confiança É... Pegar mais resistência Queria estar preparado aí Pra montar no O The America E num evento Consegui montar bem Que após o evento Agora Vai ser o The America Então Queria estar bem preparado Fisicamente Psicologicamente Mas entre os competidores Eu sempre converso Porque eu não monto em touro Todo mundo sabe Mas eu sempre converso Essa história Se é melhor montar menos touro Pra treinar Ou treinar bastante Eu lembro na época do Renato Principalmente O Renato Eu vi ele montar Oito bois Seguido na minha frente De tipo assim Ele cair E o salve Da pegar corde E já passar no próximo boi Você fez praticamente isso Pra você Que que é melhor? Ah, eu acho Que quanto mais você praticar Melhor vai ser, né? Mas você não vai estar cansado? Descansa, moço Cor de peão Não dá sapatão não Tem que treinar Tem que suar Tem que se dedicar Dar o máximo mesmo Que chegar no rodeio Se acontecer de Cinco bois da Rio Ride Por ser acostumado A montar só em dois Como que você vai aguentar A montar em cinco? Não aguenta É, mas é difícil também Acontecer É, é difícil Mas tudo pode acontecer Mas acontece Não tem a América da vida Entendeu? Você tem que montar Em bastante touro seguido Você tem que estar preparado também Eu sempre montei Embastando touro Por causa disso Que se acontecer De precisar de montar Em quatro bois Cinco bois Você tem que estar Com o fôlego bom E você está acostumado A treinar já Embastando touro Então você já monta Mais tranquilo E aí você Volta no evento De Fora o Orph Evento dentro de casa Montou na sexta Voltou pra casa Dormiu em casa Diferente dos outros eventos Isso é bom ou ruim? Ah, é bom, né? Mais perto de casa Você descansa mais Você fica com a cabeça melhor A energia Em modo A cobrança da gente É maior, né? E a energia dos amigos Ali perto Torcendo É bem Bem mais melhor Assim E aí chegou o domingo Você com 88 pontos Nas costas Terceiro Terceiro ou quarto? Não lembro Agora de cabeça também? Quarto Quarto E daí você Na final O que você pegou? Hum Chugue bom Chugue bom É Foi o vídeo Que você mostrou pra mim Agora de pouco Ah, era um Touro bom Um touro bem honesto Por que você escolheu ele primeiro? Por causa que ele é um touro Bem honesto pra esquerda Ele roda os oito segundos Mesmo pra trás É um touro que roda Bastante Tacana Anca mesmo Tem bastante agilidade E é um boi honesto Porque a maioria dos outros bois Não tá tendo nada Assim pra rodar Não tá muito firme Que nem o O ar de solo mesmo Eu ia escolher ele de novo Mas só quem você viu lá Ele cortou da roda Então Tem umas escolhas Que tem hora que é melhor Você escolher um boi mais fiel Uma honesta Que dá nota boa também Não acontece de trombar E de roubar Eu ali Não acho que tinha dado Pelo menos um noventa Tinha dado dessa vez Igual Daí você caiu ali pro final E Você caiu em cima do braço Foi isso? Caiu em cima do braço E Saiu fora Rune A última vez que tinha saído Tinha sido ano passado Que você falou Foi Foi antes do Do veloz Tendo a final do veloz Que eu fiquei os 15 dias parado Pra ir na final do veloz Dar um treino E depois Fazer a final mundial Aí treinei bastante Na academia Fortalecimento E eu acho que Por causa Um pouquinho de relax Também no final do ano Não fui pra academia Fui nada Fiquei mais com a família mesmo Com os amigos Comendo churrasco Comendo carne boa Eu acho que um atleta Saiu fora Saiu fora de novo Como é que foi? Doeu ou não doeu? Doeu? Deve ter doído Não é uma pergunta E quando saiu ali Voltou no lugar Voltou no lugar na hora Você resolve viajar na brancona? Deus me livre Não é barato Não é barato o aluguel dela Em 13º no ranking Que pra mim o ano Que Deus prepara? Mas teve muitos competidores Que ficou parado um tempo E voltou Eu acho que não é hora de falar de previsão Que ela não sabe como é que vai ser segunda-feira Aqui não é muito bom não Que os tordos aqui batem na gente Dentro do breto também Então o The America e os próximos eventos Por enquanto Sem Alex Arqueira Ou Carreira Sem Alex Arqueira Vamos ver o que o doutor fala Que dia que vai operar Se vai operar E sem dizer que o esquerdo também não tá bom André Rolou Qualquer coisa eu vou ter que operar os dois Já aproveita a minha anestesia? Já aproveita E já faz um check-up só Mas se Deus quiser vai ser só o destino mesmo E eu vou me preparar e voltar Pra decidir mesmo Infelizmente não é uma notícia tão boa esse vídeo Mas obrigado por ter topado gravar de novo Valeu, muito obrigado Fala pessoal, segue o canal do André Ah pessoal, não esqueça Vai lá e se inscreva no canal do André Canal do YouTube do André É, no canal do YouTube Aperta o sininho de notificação E deixa um like lá pro Andrézão No canal dele Tchau Tchau Você ainda não está inscrito nesse canal? Ah, se eu fosse vocês eu não perdia mais tempo Se inscreva e ative agora o sino de notificações E fique por dentro de todo o conteúdo Interviews with the best professionals in the world of rodeo O famoso conversa de cowboy It's all about photography inside the arena E é um orgulho representar os brasileiros aqui Não tem só competidor lá dentro não Tem aqui tirando foto também, né? E as novidades de tudo o que acontece nesse segmento The great news is coming Quando este canal atingir 100 mil inscritos As conversas de cowboy serão semanais E mais notícias diárias Em português Em espanhol And in English Accede agora e divierte Andrê Silva Foto Andrê Silva Foto Andrê Silva Foto